Oi gente, eu sou Ana Bortolotti, moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e trabalho como analista de negócio na empresa de teatro. Bom, por que eu estou aqui me inscrevendo no Masterchef? Em primeiro lugar, porque eu vivo pensando em comida. Pensando na próxima receita, no que eu vou fazer hoje, olhando programas de culinária, lendo livros, enfim, sempre pensando em comida. E em segundo lugar, porque as pessoas vivem me perguntando, Ana, por que você não abre teu restaurante? Ana, por que você não descreve no Masterchef? E aqui estou. Eu acho que o Masterchef pode ser um pontapé para essa mudança de vida e de carreira na minha vida. Bom, aos pouquinhos eu vou falando um pouco mais sobre mim, mas para a receita de hoje o trabalho começou mais cedo lá fora. Até mais! Bom, aqui em Porto Alegre, tudo começa na feira. Sábado de manhã, feirinha orgânica, na redenção, com alimentos fresquinhos, saudáveis, música e diversão. Vamos ver o que eu vou achar aqui para fazer um prato de hoje. E essa cebolinha aí está bonita, hein? Bom, e o que a gente não acha na feira, a gente vem para o mercado público de Porto Alegre. Aqui se encontra praticamente de tudo. Eu estou atrás de uma fruta, alguma coisa que seja bem típica daqui do Rio Grande do Sul ou bem típica da nossa região aqui. Eu vim fazer alguma coisa de um pico, um mirtico, claro. Também é a época das ameixas, do pêssego, do final de ano. Vamos ver, vou dar uma passeada aqui e vou tentar me inspirar em alguma coisa. Vamos ver o que vai sair. Aqui estamos então na minha singela e pequena cozinha. Bom, o que eu achei lá na feira? Comprei as cebolinhas do tio aquele. Couve-flor. Daí no mercado público eu trouxe um lombinho de porco e mirtilos. A gente vai marinar um pouquinho. Daí eu vou fazer um purê de couve-flor, uma calda de mirtilo e cebolas caramelizadas. Bom, a gente vai começar então marinando o lombinho de porco. O que eu vou usar? Aqui eu tenho pimenta do reino branca. Eu vou usar um pouquinho de anis estrelado. Vou usar duas pétalas só. Bem pouquinho. Três. Coentro em grão. Vou colocar pouquinho, não muito. E vou tostar um pouquinho essas especiarias. Aqui minhas especiarias estão tostando um pouquinho. Só até começar a largar o aror. Já tá bom. Então vou dar uma esmagadinha aqui. Agora eu vou adicionar aquele dentinho de alho e de enrique ralado. Ainda mais uma esmagadinha. Vou colocar um pouco de suco de limão. Carne de porco realmente fica muito bom com suco de limão. E eu gosto sempre de usar um pouquinho de shoyu. Pra salgar a carne. Não só pelo fato de salgar. Mas eu acredito que o shoyu também ele dá um sabor diferente um pouco. Não só do sal. E esse shoyu que eu uso aqui é um shoyu orgânico. Fermentação natural. Então dá uma... Uma certa diferença. A misturinha pra marinar o porco então tá pronta. Vou pegar um longuinho aqui. Dar umas leves perfuradas. Agora a gente vai pra calda de mirtilo. Uma panelinha pequena. Tenho mais ou menos aqui uma xícara um pouco menos de mirtilo. Meia xícara de açúcar. É como se fosse fazer uma geleia mesmo, tá? A única diferença é que daí depois eu vou colocar um pouquinho de vinho. E como o mirtilo não é uma fruta muito ácida. Eu vou colocar também um pouquinho de suco de limão. Tá? Vou deixar esse açúcar aqui caramelizar. E daí eu adiciono o mirtilo. Um dentinho de alho aqui. Vou refogar com manteiga. Bom, aqui o açúcar já começou a caramelizar. Vou adicionar os mirtilos. E aqui eu também vou colocar umas pétalas do anis. O mirtilo vai muito bem com a carne de polvo. Tá? E aqui a gente deixa cozinhando um pouco. Agora aqui na outra panela que tá refogando o alho. Eu já vou colocar a couve-flor. Pode ser em pedaços grandes mesmo, tá? Não precisa ser uniforme. Depois a gente vai agafar. Vou colocar um pouquinho de sal. E deixar cozinhar a cor. A mirtilo já começou a soltar sua cor. Tá bem colorida, fica bem bonita. Lembra da cebolinha da pera? Bom, aqui eu já descasquei algumas. Vou servir elas pela metade. Só que essa aqui eu vou deixar pra começar a cozinhar mais tarde. Quando a calda já estiver pronta. E a couve-flor também. Só vou deixar ela aqui então. Bom, aqui na calda agora já deu uma fervida. Eu vou colocar, não vou colocar todo esse vinho aqui. Vou colocar meio. Meia taça de vinho. E deixar reduzir. Tá? Deixar cozinhando aqui em forma baixa. E deixar reduzir. Bom, enquanto aqui fica pronto. Então a gente toma uma tacinha de vinho. Até daqui a pouco. Passaram-se mais ou menos uns 15, 20 minutos. Tá? Minha calda de mirtilos aqui já tá bem bonita. Agora eu vou colocar um caldinho de limão. Só pra dar uma acidez. E deixar cozinhar por mais uns instantes. A couve-flor tá cozidinha. E agora a gente vai passar pelo processador pra terminar o purê. Vou fazer aqui na panela mesmo. Com esse pacificador. Vou colocar mais um pouco de manteiga. uma coisa que já que eu gosto, né? E um toquezinho especial meu. Esse aqui é uma pasta de cúrcuma com óleo de coco e outras especiarias que eu mesmo fiz. A cúrcuma tem vários benefícios pra nossa saúde. Então eu dou um toquezinho com essa pasta no purê. Que além de tá um pouquinho mais de cor, também dá um sabor abençoado. É, ó. Tá? Vou tirar essa panela do fogo agora. Deixar aqui esfriando. E a gente vai partir pras cebolas. Tá? Eu vou usar então mais ou menos uma colher de manteiga. Eu coloco uma pitada de açúcar, não muito, tá? Mais ou menos uma meia colher de sopa. Deixa eu derreter aqui junto com a manteiga. E eu gosto muito de usar um pouco de vinagre de balsamo. Porque dá um pouquinho de acidez e dá um sabor também gostoso pra cebola. Fui aqui mais ou menos umas duas colheres. Tá? Tá tudo bem misturado aqui. Agora eu vou largar as cebolas. E vou deixar as cebolas cozinharem no vapor um pouco. Quando as cebolas estiverem já bem cozidas. Daí sim a gente deixa reduzir e caramelizar. Mas por enquanto elas só vão cozinhando. E ganhando esse sabor dessa calma. Tá? Vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Agora a gente vai selar o nosso lombinho de porco. Deixa eu pegar ele na geladeira. Espero que já tenha pegado bastante o sabor das especiarias que a gente colocou. Tá? A carne aqui então vou selar um pouquinho. Vamos dar uma espiada na cebola. Tá? Tá cozinhando. Um pouquinho selado. Agora vou finalizar ele deixando uns minutinhos no forno, o forno já está pré aquecido, vou deixar aqui, enquanto isso vou já separando os pratos que eu vou seguir, acho que agora o lombinho já está no ponto, deixei mais ou menos uns 10 minutos em fogo alto só para finalizar o cozimento, o purê está quentinho, as cebolas estão prontas, e vou descer ele com um pouco. Está bem douradinho, bem suculento por dentro. Enquanto ele descanse um pouquinho, eu já vou começar a preparar os pratos. Bom, vou tentar fazer uma apresentação mais perfeita. Música 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 E é isso aí, está pronto. Meu lombinho de porco, com um lombinho de mirtilo, com purê de couro de flor, e cebolas caramelizadas. Vamos lá provar, cadê esse clobão? Música 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 Música